A segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Solicito que os deputados e deputadas façam recurso biométrico no terminal. Vamos suspender por um momento? Primeiro, Nilmari Miranda, representando aqui o governo federal, representando o presidente Lula, o ministro Silvio Almeida, e também a Cláudia, representando aqui, Rogério Greco, o governo do Estado. São debates exatamente esses dois entes, o Estado e a União, para a gente chegar a uma solução que nós vivemos lá em Alfenas, Cláudia, que é... Eu vou até passar aqui um videozinho para você ver da situação que nós estamos vivendo, para as pessoas que estão nos vendo, Alfenas foi construído um centro, um prédio para um centro socioeducativo, e hoje não está vazio, não tem ninguém nesse centro, ele está para ser inaugurado. E nós temos uma situação de urgência, urgentíssima, que é a situação de 126 mulheres que estão em um presídio, junto com os homens, em um presídio masculino, e essas mulheres estão em uma situação subhumana, tem uma cela que tem 65 mulheres, tem um banheiro, e elas revezam para dormir de quatro em quatro horas. São mulheres da região, do sul de Minas, que estão em Alfenas. Nós, que, pela prefeitura, quando eu fui prefeito, que garantimos lá o médico, o enfermeiro, o dentista, porque nós ainda não temos esse programa do governo federal que faz essa equipe técnica. Então, nós temos essa situação de urgência, urgentíssima. Nós sabemos a necessidade, ou não a necessidade, mas que foi feito o prédio para o sócio-educativo, mas, como diria Dom Helder Câmara, no limite da vida, os bens se tornam comuns. Então, antes de entrar no debate de inaugurar ou não o centro sócio-educativo, primeiro é preciso olhar a urgência, urgentíssima, ou seja, onde a vida corre risco. Se a vida está em risco, faça-se o necessário possível, urgente. Então, se tem uma situação de risco à vida, risco de morte ali daquelas mulheres, é necessário que nós tomemos uma atitude. E a atitude é tirar essas mulheres daquela situação medieval, desumana, trazer para esse novo prédio, que não inaugurou, para que dê a elas garantias de sobrevivência até que se resolva. Isso é possível porque, na questão dos adolescentes, nós temos uma curva descendente na internação de adolescentes, pois você tem uma tendência no judiciário de internar menos. O judiciário está mandando um recado para nós. Menos celas, mais salas, mais educação, mais prevenção. Então, as medidas de restrição de liberdade estão sendo preteridas por aquelas de acompanhamento dos adolescentes, de prevenção. Então, ou seja, de um lado, nós temos uma situação urgente, urgentíssima, e, de outro, temos uma tendência a precisar menos, que é uma coisa boa, especialmente no estado de Minas Gerais, de precisar menos de internação de adolescentes. Hoje nós temos uma ociosidade, Cláudio, de 40% no nosso sistema socioeducativo, 40% a menos. Então, são esses pontos que nós colocamos. Não é um debate de alfenas acolher ou não os adolescentes, se tiver que acolher. Como nós acolhemos essas mulheres regionalmente, não há problema algum. O debate é a urgência de uma situação carcerária das mulheres, a população LGBT, o seguro, não tem nada disso lá, e também não tem soluções na região, pois os presídios todos que há estão superlotados. O de homens são 190 vagas, tem 380 detetos. Então, não há solução, não tem um lugar para essas mulheres irem que possa trazer qualidade e a cumprimento da pena. Então, o estado de Minas Gerais, a nossa cidade, a nossa região, não podemos aceitar mais, não podemos tolerar uma situação dessa. Por isso, essa é a urgência. Por isso, nós estamos solicitando do estado essa solução. Queria mostrar aqui, por favor. É breve. Como que eu faço? Põe na tela. Eu passo aqui? Aí, Cláudia. É um presídio. O sócio-educativo é do lado do presídio. Foi esse terreno... Eu era prefeito quando foi doado ao estado, tanto para o presídio... Foi doado toda a área ao estado. Na época, eu era prefeito ainda. Então, o presídio de Alfenas são 194 vagas. Nós temos 511 na ocupação, 121 mulheres e 390 no sexo masculino. Então, desculpe, como que eu volto aqui? Superlotação de 263%, duas vezes e meia a mais. A la feminina. Tem uma cela, Cláudia, com 27 detentas, uma com 28 detentas e uma com 64 detentas. 64. Elas revezam para dormir. Tem um banheiro. É uma situação... É uma tragédia humana. Não há como a gente aceitar, tolerar. Não estamos aqui para denunciar, jogar. Estamos aqui para resolver. E, por isso, fui ao governo federal. O governo federal concorda com essa utilização desse prédio para tirar essas mulheres dessa condição subhumana. Aqui, o Nilmário, estava o judiciário, também a promotoria, visitando a APAC, porque a gente foi ver as condições. Lá nós temos a APAC, temos projetos sociais, temos projetos sócios de cuidar. E aqui, você veja a lotação. Esses dados, Cláudia, são de outubro. Esses dados são de outubro. Então, você veja que nós temos menos 40%, 39%, menos 40% de ocupação do sistema. Mas precisa de um sócio-educativo e alfenos? Está bom. Pode ser que precise. Nós não estamos entrando nesse mérito por enquanto. Mas precisa muito mais das mulheres nesse momento. Entendeu? E é só a utilização de um prédio. Nós não estamos falando nada assim que comprometa a ressocialização dos jovens. E o governo federal concorda em mudar o objeto para utilizar, bem que seja provisoriamente, para essas mulheres. Entendeu? A APAC, que é só mais um dado, que é um trabalho que a gente tem lá, que a prefeitura dá toda a assistência, o nosso prefeito dá toda a assistência, como eu te falei, só para registrar aqui, mas nós, quando eu fui prefeito, nós colocamos lá um milhão de reais para fazer uma escola, colocamos uma equipe no Mário, que tem médico, assistente social, enfermeiro, dentista, assistente dentista, tem sete profissionais de saúde dentro do presídio. Nós, durante a pandemia, testamos todos os presos regularmente. Nós não tivemos casos de COVID no presídio, nem de revolta, mesmo superlotação, nós fazemos acompanhamento. Chegamos a ter, depois com a pandemia, claro, isso diminuiu, mas nós chegamos a ter 70% dos presos trabalhando, 70% dos nossos detentos trabalhando. E agora eu, como deputado, já está na conta lá de uma ONG que faz trabalho junto ao presídio, nós, no Mário, colocamos 400 mil reais de emenda para fazer um trabalho de educação. Como eu conversei com você, Cláudia, a doutora Ayla fez esse prédio, a juíza, e nós temos que ter a oportunidade, secretária, de que, quando as forças políticas, políticas, institucionais, convergem, tudo funciona. Então, é uma oportunidade. Por isso que, quando nós vemos uma juíza de execução penal que preocupa com os pobres, com os presos, preocupa com os detentos. Nós estivemos lá, no Mário, com as presas lá, ela atendendo as presas, falando com elas, dando orientações, entendeu? É difícil você ter uma juíza que tenha essa militância, uma promotora, que é da infância lá, que tenha essa preocupação. Uma diretora do presídio, que é a Annelise, que tem essa preocupação. O prefeito Fabinho, que está no nosso lugar, que tem essa preocupação. Eu, que fui prefeito, que tive essa preocupação. Como deputado, tem essa preocupação. Porque esse tema da segurança, para os políticos, geralmente, é meio que, às vezes, deixado meio em segundo plano. Porque as pessoas, geralmente, não investem. Está lá, está o preso lá, deixa lá. Eu tenho convicção de que, se nós não recuperarmos, reinserirmos essas pessoas na sociedade, nós vamos estar enxugando gelo. Não tem como você prender e sair pior. Um preso volta duas, três vezes. Se ele voltar a uma, você já economiza quatro mil por mês. Se você evitar uma, um retorno dele. Então, ao invés de fazer mais celas, é a gente investir na reinserção social. E a violência, secretária, quando eu assumi a prefeitura em 2016, a UFENAS era a quarta cidade mais violenta do estado de Minas Gerais. Hoje é uma das mais seguras. O Nilmar até diz que, até no nosso partido, a gente quase não tem muitas políticas públicas municipais para a segurança no Nilmar. Poucos prefeitos que colocam a segurança pública como prioridade na sua campanha e também no seu plano de governo. E eu coloquei, quando eu fui candidato, eu falei, nós vamos reduzir 80% a violência. Porque nós sabíamos as causas também. Era só combatê-las. E reduzimos 80%. Então, uma ideia, Cláudia, roubavam, em nossa cidade, quando eu entrei no Mário, 330 carros por ano. O seguro de UFENAS de carro era muito alto, porque roubava muito carro. Hoje tem 50 roubos e a gente recupera mais da metade. Então, houve um... houve uma redução muito considerável da violência por conta desse trabalho, que inclui o trabalho de reinserção social no presídio, na APAC. Então, é esse caminho que nós temos que seguir. Inaugurar um centro socioeducativo só... ou porque futuramente possa precisar, se vai na contramão dessa política pública toda, sabe? Do judiciário, da promotoria, do prefeito, do deputado, todo mundo convergindo para melhorar o nosso sistema de reinserção social. A inauguração, digamos que, não tem muito a ver com essa política, especialmente porque não tem necessidade, pode ser que tenha no futuro, que eu acho, que eu penso que pela tendência de desinternação, de medidas de acompanhamento da liberdade, medidas outras que não sejam restrição de liberdade, que seja o futuro, que estamos caminhando para isso, que é uma coisa boa, você ter outras medidas que não sejam de restrição de liberdade para os adolescentes, a tendência nossa, então, é ter menos ainda. Então, é nesse sentido que nós estamos conversando com o Estado, já conversamos com o governo federal, e para isso que nós estamos aqui também. Lá é um pouco do trabalho, tem muito artesanato, o Neumário viu lá, não é, Neumário? Muito artesanato, muitas pessoas trabalhando, é, e eu tenho entusiasmo lá, gosto de dizer orgulho, que orgulho não é uma palavra boa no português, pode significar uma coisa ou outra, honra também, posso ainda falar entusiasmo, que em grego é intel, é cheio de Deus, não é, teo é Deus, é arrebatado por Deus. Então, eu sinto entusiasmo de ver que a sociedade preocupa-se com aqueles que cometeram, tem algum delito, alguma coisa, acho que a sociedade que preocupa com ela, tem essa preocupação, ela difere-se do delinquente, o Estado que comete também um crime, ele se iguala, o Estado que fica acima e não pratica, às vezes, às vezes, é o mesmo crime, e respeita, aí a pessoa mira-se no Estado, não, o Estado é diferente, ele tem esperança de melhorar, e lá também é, e o presídio também tem trabalho, sabe? Ali, alguns projetos que nós fizemos, que é Nômade, Escola da Vida, Liberdade de Assistida, e esse projeto Agro, que já está pronto para começar, viu, Paulo? Vamos inaugurá-lo quando o secretário for lá com a secretária, já desce. E o Nilmari, a gente, vou para funcionar, faz o lançamento desse projeto aqui. Está bom, não é? Você terminou. Eu passo para você, porque é você primeiro, Nilmari. Então, não é? Não tem questão de só. Está, a doutora Cláudia, eu passo ao Nilmari, e depois eu passo para a senhora. Muito obrigado com a palavra, deputado Nilmari, ministro Nilmari Miranda. Sempre o cargo mais, o maior cargo que a gente é conhecido. Olha, só para a doutora Cláudia, ela sabe algumas coisas, mas eu queria dizer que eu fui deputado federal, na época, eu participava do Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Humana, e fui informado pela Prefeitura de Belo Horizonte que havia um número excessivo, normal, espantoso, de mortes de adolescentes que passavam por liberdade de sentido. Os criminosos não gostavam daquilo. É como se as crianças estivessem saindo do seu controle. E mataram 55 pessoas em um certo ano, em 1994. Aí eu levei para o CDDPH, quem representava o governo do Fernando Henrique era o doutor Zé Gregori. E contei dessa realidade, propus iniciar um programa, aí nós demos o nome de Programa de Proteção de Crianças, Adolescentes e Amensas de Morte, PPK. Então, começamos só BH e Vitória. Experimental depois, L. Bicudo virou vice-prefeita de São Paulo. Ana Marta Suplicy foi prefeita. Então, ficou BH, Vitória e São Paulo. Depois, em 2003, eu fui ministro de Direitos Humanos e transformei em uma política pública nacional, PPK. Isso era um problema comum. o crime organizado não queria o sucesso da liberdade assistida. Ele tirava se as pessoas se controlavam. De certo modo, estou dizendo isso para dizer que eu conheço o assunto. Esteve, sob a minha gestão no primeiro governo, quando eu fui ministro, todo o trabalho com criança e adolescente. Eu sempre, eu fui presidente do Conanda também, a única vez que o ministro foi presidente do Conanda. Normalmente, na época do governo federal, em vez da sociedade civil, você manda um assessor qualificado. No caso, eu fiz questão de ser o mesmo presidente para sinalizar que a gente queria, queria ter uma, a importância que a gente dava. Então, não é um assunto que eu me envolvi ao longo da minha vida. e eu acredito muito, muito nas medidas do meio aberto. Acho que, quando você chega a fazer a internação, a restrição de liberdade, já é uma derrota. Você fracassou nas medidas, realmente, importa. Porque a restrição da liberdade, o resultado já vai ser incerto. se está apenas isolando a sociedade ou se tem um processo real de ressocialização da criança, do adolescente. Criança, não, do adolescente. E, então, sempre trabalhei nessa perspectiva. Então, claro, tem que ter o sócio-educativo. Também, eu também tenho um, tenho notado que tem uma certa militarização do sócio-educativo. antes a gente tinha cuidado com agente sócio-educativo. Agora é uma espécie de um policial penal. Isso não é bom, não. É uma tendência boa. Acho que a gente deve rever isso. Deve retomar a ideia originária do estatuto de filhos do adolescente para trabalhar com agente sócio-educativo. Ou seja, não se trata de pessoas que, para ser armário, sócio-educativo significa que ele cumpre a função de impedir. Mas eu sempre fui resistente a usar a polícia dentro do sócio-educativo, sabe? Ou de militarizar o sócio-educativo. Ao contrário. Muito bem, mas isso é só para situar. No caso de Alfenas, o que é que eu noto? Eu fui lá, na época eu era secretário estadual de Direitos Humanos, em 2015, fui visitar e o Luizinho tinha sido eleito prefeito em 2012. e ele falou isso, que Alfenas tinha uma péssima indicadora sobre crimes violentos e que ele ia se dedicar muito a humanizar as penas, levar a educação, saúde, essência espiritual, essência social, esporte e trabalho. Tudo que houvesse a remissão da pena para reduzir, para humanizar a pena da pena. Eu vi isso com muito bons olhos, sempre fui lá várias vezes, tem uma excelente técnica, a Nete Perrone, que lidava com isso, eu mantinha um contato permanente com ela. Até para, eu gosto de lidar com exemplos positivos, levar para os outros lugares. mas, olha, está dando certo, não é assim, não é só rigor da pena, não se trata disso. Qual que é o nosso objetivo? Então, tem uns... E, com o passar do tempo, eu vi que Alfenas ganhou a batalha, deixou de ser a quarta cidade mais violenta e passou a ser uma cidade segura e com engajamento da comunidade, da sociedade. porque também não adianta nada você abrir alternativas para a socialização para os presos e depois eles não terem, não serem acolhidos quando saírem da prisão. Eu, como secretário estadual também, trabalhei no pré-egresso. Acho que vão colocar 40 pessoas do pré-egresso dentro da cidade administrativa. Está dentro. E as pessoas ficaram muito preocupadas de presos entrar lá dentro e fechavam as gavetas, guardavam as bolsas. Nunca assumiu um clip, uma caneta Bic, uns 40 pré-egresso. Eles se confundiram com o pessoal da cidade administrativa. Mas, vamos saber, essa preocupação sempre teve presente em minha vida. Por isso que eu estou apoiando essa alteração. Eu fui lá nesse dia fui por outro motivo, afinal, não era nem para isso. Fui para ele. E quis conhecer o Senhora Prisional, conheci a APAC, que eu apoio fortemente as APACs de Minas. Conheci todas as 41, quando eu era secretário, fui todas, sem exceção. Aí me espantou a situação das mulheres. Eu senti vergonha, vergonha de meu estado ver o que eu vi. As mulheres, 60 mulheres para um banheiro, revezando, dormindo 4, 4 horas para revezar para dormir. Olha, eu durante a ditadura fui preso político, fui preso durante muitos anos, fiquei um ano no Carante Rua, fiquei no presídio Tiradento, presídio do hipótese, fiquei aqui, no presídio de... Senta aqui, espera aí. Isso aí eu fui. Na moralé, o Fê não também, no Mário. No Mário, foi ministro. Então eu fui também, eu conheci, eu fui ver o sistema prisional de 11 países pelo parlamento latino-americano. A gente rodava uma equipe, todos os 11 países do continente. Fui em vários outros países de outros continentes, conheci o sistema prisional e me interessava muito. Eu acho que o sistema prisional, do jeito que ele funciona, ele realimenta o ciclo da violência na sociedade. Não veio a socialização efetiva, é só no discurso. Então, quando eu fui ao Fenas, fui por outro motivo, fui resolver visitar o APAC, que eu apoio. Minha surpresa foi as mulheres. Viu, deputada, para ver? Nunca eu tinha visto isso. 60 mulheres numa cela, um banheiro, um banheiro, revezando, quatro, quatro horas para dormir, que só tinham seis lugares de dormir. Nós tínhamos que ficar acordadas, dormiam quatro horas, cediam lugar para outras. No meu estado. Gente, eu fiquei envergonhado de vir aqui. E, ao mesmo tempo, fui lá visitar o socioeducativo. É uma área que eu sempre acompanhei. Eu sempre também trabalhei assim. Quando você leva a medida de restrição de liberdade, você já tem uma falha. A medida meio aberta, as medidas de prevenção já estão mostrando fraqueza. Mas fui lá visitar e estava tudo fechado. Eu já sabia, eu tinha sido informado do BNF, que o BNF financiou esse projeto, estava há muitos anos esperando a inauguração. Falei, puxa, contraste, a 100 metros, 63 mulheres com um banheiro, revezando para dormir. E a 100 metros, 80 celas, boas. sem ocupação. Eu fui procurar saber, estudar a situação em Minas e na região. Qual que é a demanda para um socioeducativo? Claro que tem, em todo lugar tem, pois existe, existe, tanto que o Estatuto de Crianças prevê internação para casos mais graves, de atos infracionais mais graves. Mas a demanda é muito pouca. felizmente, em nosso Estado, graças ao trabalho de muitos atores da esfera pública da sociedade, reduziu muito a internação em Minas. A demanda por internação, restrição de liberdade. Só a conquista do Estado. Mas, no caso lá, primeiro, estava a doutora Ayla, que é a juíza, e ela falou, olha, aqui em Alfenas tem só cinco pessoas em medida de internação, que a gente investe muito na semiliberdade, na liberdade de assistida e outras medidas de meio aberto. E está dando certo. Aí eu fui ver também na região, eu tenho, parte da minha família mora em Passos. Minha filha, meia, meu genro, eu vou muito lá, eu sou cidadão de Passos, eu participo muito da vida de lá. Lá tem um sócio educativo. E também, fui ver, lá tem 40 vagas, tem 38 adolescentes lá, 20 de Passos, 18 da região. Ou seja, a demanda é pequena, diminuiu muito a demanda. Porque isso é uma vitória da sociedade. E eu tenho um temor também da burocracia auto-reprodutiva, às vezes. Você cria 80 vagas e não tem demanda, você vai simular a ocupação das vagas. Aí inverte, você põe de cabeça para baixo o objetivo do sistema. O objetivo não pode ser nunca. Preencher as vagas deve ser, quanto menos vaga, menor. Então, eu vi essa contradição. As mulheres era uma situação humilhante que nunca vinha na minha vida. Fiquei envergonhado do que eu vi, por ser no meu estado. E, ao mesmo tempo, 80 vagas. Como tem algum tempo, cresceu o mar, tudo, tem uma vista ótima, por sinal. Eu fui preso em muitos lugares, eu nunca tinha visto. Falei, puxa, se os lugares que eu tivesse preso, se tivesse a vista, me ajudava muito. E por que? Você tem uma vista bonita, sabe, lá de fora, assim. Lá é bonito, a região. O mineiro, como não tem mar, diz que o mar, para a contemplação do mar, é muito boa. Mas, para nós, é o morro, é a mata, é a nossa, nosso mar, é a mata. E, de lá, você vê, até isso, era favorável. De um lado, assim, aqui do sócio-educativo, esse lado de cá, que é essa foto no quanto tempo, eu vi também. Então, eu achei uma solução possível. levar as mulheres mais rápido, não é uma coisa para o futuro, não. E cada dia que aquelas mulheres passarem ali, me espantou também, assim, tinha, acho que, seis que fizeram, nove fizeram Enem, seis tinham curso superior, tinha muitas grávidas, nove grávidas no meio. Caramba, essa situação não é assim, é uma coisa, você responder no médio prazo. Você não pode permitir que se prolongue aquele tipo de violação com mulheres, sabe? Então, eu passei a apoiar a gestão de transferir para o sócio-educativo as mulheres, e, como não existe uma pressão para ter vagas no sócio-educativo, na região não existe, então, agora as mulheres existem. cada dia passado ali é uma vergonha para todos nós. Quem for lá e ver aquilo que eu vi vai sentir a mesma coisa que eu senti. Tenho certeza, doutora Cláudia, que o senhor, que o doutor Rogério Greco irá ao Fenas, ele irá lá, ele irá naquelas celas que eu, ele vai ver aquilo e vai se compadecer. Puxa vida, como é que pode uma situação dessa? E eu sendo uma autoridade do centro prisional. eu tenho certeza, uma pessoa do caráter dele, sabe, da grandeza dele, vai perceber que aquilo é uma situação intolerável, intolerável. Então, eu sou favorável nesse sentido, não em detrimento. E também, assim, se tem alguém que não tem nenhum preconceito contra adolescentes fratórios, eu me incluo entre esses, que não tem nenhum mesmo. E nem sou contrário a qualquer forma de preconceito. uma cidade rejeitar para receber adolescentes internados por atos infracionais. Eu acho que também ao Fenas não percebo isso, nem pode, não tem nada a ver. O que tem a ver é a questão das mulheres, é intolerável. A prioridade, né? A prioridade. A prioridade é a prioridade. O que é a prioridade? A maioria das mulheres que estão no presídio, infelizmente, é por causa do crime de algum homem. A maioria, eu já fiz essa pesquisa. Muitas que estão envolvidas com tráfico de drogas, porque elas vivem ali na mesma residência, acabam se envolvendo, outras, porque acabam levando, são ameaçadas, e acabam levando substâncias entorpecentes, celulares e outras coisas para dentro dos presídios e por aí vai. Então, é raro você encontrar uma mulher no sistema prisional, porque, por si só, é uma criminosa. É verdade essa. Claro que ela tem que responder pelos atos, porque existem outros meios de não se envolver, mas a gente sabe disso, a vida da mulher não é fácil. A mulher, ela biologicamente, fisicamente, é diferente dos homens, ela tem outras necessidades ali especiais, até na área da saúde, na questão do asseio e tudo mais, e todos que são condenados, eles precisam responder pela privação da liberdade, não da dignidade. Da dignidade da pessoa. O senhor tem razão. Tem razão. Inclusive, eu percebi também, só mais uma, nessa visita que eu fiz lá e que não era planejada, que o lugar que elas estão em condições absolutamente indignas era o seguro, era separar aqueles presos que estão em processo de sexualização que as facções, que estão presentes em todos os lugares, não aceitam. Então, você colocando, você tirando as pessoas do chamado seguro, o nome até é ruim, mas não importa, é o nome que é conhecido, você também está protegendo os que estão em ressocialização e está afastando as facções. Então, afastar as mulheres e afastar os detentos em processo de sexualização das facções é importante também. Importante. Os detentos também estão misturados que não têm alternativa. Então, no caso, as mulheres indo para o sócio-educativo, doutora Cláudia, elas abrem espaço para ser ocupadas pelo seguro. Não colocar as pessoas em risco. Ou seja, socializando, digamos assim, colocar em um lugar separado que não permita sofrer violência de quem é contra a ressocialização, porque as facções são contrárias. Ali eles querem mão de obra, eles querem reproduzir os seus soldadinhos do crime. Então, acho que faz parte também faltar a ter um lugar que eles chamam de seguro. Não gosto desse, não. É o nome que eu uso. Estou usando aqui porque é o nome que é conhecido. Então, tem essa função também, deputado. Você resolve nas mulheres, leva o seguro, os preços ressocializados para o seguro e melhora as condições de ressocialização. Lá já tem, eu percebi, lá tem investimento. Tudo que leva à remissão de pena, trabalha, estuda, até leitura. Até leitura. Ela tem também preços que eu vi vários que procuram ler para a remissão de pena, fazendo os relatórios, sabe? O trabalho é bom. Agora, do jeito que eu vi lá, se anula ou... não é que anula, mas é um... As mulheres estão pagando um preço e uma mulher tem que pagar. Nenhuma mulher tem que pagar aquilo. Vê nas condições que elas estão vivendo. Qualquer pessoa que for lá vai identificar isso. A senhora for lá, a senhora deputada for lá também, vai ver que isso não pode permanecer. Cada dia que passa, para nós, é um desafio. É um... esfrega na cara da gente que nós estamos sendo coniventes com aquela situação daquelas mulheres, sabe? Então, por isso também que eu acho que a gente... O doutor Greco soube que ele irá ao Fenas no dia 10. Ele verá aquilo pela radez dele. Eu sei que ele vai também. Ele vai sensibilizar. Ele vai ver que não é possível estar sob a... Digamos, guardar a chuva da atuação dele numa situação intolerável. Ele vai ver isso. Às vezes, e tem uma coisa que eu sempre falei também, deputado, é diferente saber e sentir. Quando você sabe de uma coisa que leu, é uma coisa. Quando você vai lá e vê a situação, sente. O saber ganhou outra qualidade. Sentir dá um sentido ao saber. Sentir diferente. Então, eu sou totalmente favorável a isso. Agora, não é um governo, mesmo que tenha financiado, mesmo sendo favorável, quem decide é o Estado. O sistema está aqui. O preto sob a guarda do Estado. É o Estado que tem que decidir. O governo federal não vai interferir na decisão que é do Estado. Respeita o Estado. Mas respeita, mas tem opinião também. Que é que... Acho que me intolerava aquela situação. Acho que eu queria deixar esse depoimento para o pessoal mesmo. eu vi lá, me envergonhei muito. Eu saí de lá muito impactado. Não sei se estarei lá no dia 10, nem sei se é o caso. É o caso de... Mas a senhora, que a gente também conhece o seu trabalho, a sua honradez, eu queria deixar esse depoimento para a senhora. Deputado, eu só queria mostrar um número aqui. Eu fiz uma apresentaçãozinha. Você tem como voltar aqui, Sheila? Só para mostrar aqui, porque é possível. É rapidamente. Só pôr no ponto aqui. Só... Aqui, olha. Ah, não, vou para voltar. Vou mandar aqui para estar na... Só queria... Doutora Cláudia, só um segundinho. Queria voltar. Sheila, só queria lhe mostrar Lá é o centro, está vendo? Faz tempo que está lá parado. Mas é muito bem construído. Tem 86 vagas. E a ocupação nossa lá está com 263% de lotação. Tem ocupação de 511 para 194 vagas. Agora as detentas... Deputada, olha lá, a célula 1, 23, é 27 detentos, a célula 2, 28, e a outra 64 detentos. Aí foi a visita que nós tivemos lá. Olha, agora, esse é o dado da ocupação do sócio-educativo no Estado. Então, nós temos 39% de vagas livres no Estado. Não há uma pressão do sócio-educativo. Nós temos apenas 70% de ocupação das vagas. Pode ser que venha ter, mas a tendência é que o judiciário tenha optado por não ter medidas de restrição da liberdade, de acompanhamento da liberdade, assistida. aqui é da PARC, lá os trabalhos sociais, a deputada, a quantidade de trabalho social, a doutora Ayla faz um trabalho da execução penal, a Annelise é uma pessoa muito dedicada lá, que é a diretora do presídio. Então, nós temos uma equipe lá, deputada, de sete profissionais pagos pela prefeitura, médico, enfermeiro, dentista, assistente do dentista, THD, também assistente social, que trabalham dentro do presídio, custeado pela prefeitura. Então, há uma convergência de vontades do município, do judiciário, de resolver, sabe? Mas é mais ou menos. E aí, contar com a sua presença lá, deputada, no dia 10, para que a gente sensibilize o secretário, que mesmo que seja, Sheila, provisório, mas a gente tira essas mulheres rapidamente dessa situação medieval, sub-humana. Quer dizer, quando eu falava com a secretária Cláudia, quando a situação está no limite do Helder Câmara, que dizia isso, a vida corre risco, os bens tornam-se comuns. Então, é preciso utilizar um bem público para resolver uma situação emergencial. Há prejuízos? Não. Vai comprometer alguma coisa? Não. Prejuízo, aquilo lá, tudo parado. É, é, é prejuízo. É, há prejuízos, né, amanhã ou depois, pode voltar a ser sócio-educativo, né, deputado? Pode, não há nada que impeça depois de voltar ou de achar uma solução para as mulheres, construir um presídio feminino, por exemplo, mas nesse estado de, o que se discute hoje é nos estritos limites da urgência, urgentíssima de resolver, sobrestar essa situação sobre as outras. Não quer dizer que não precise do sócio-educativo, que não vá precisar daqui a um tempo, que pode ser que precise de vagas. O pessoal do sócio-educativo diz, ah, mas vai precisar. Tudo bem, mas quando for precisar, hoje a situação emergencial é das mulheres. Eu não vejo na região, Sheila, nenhuma situação, um outro presídio ali que possa acolher. Pode fazer trocas ali, mas vai ficar do mesmo tamanho. Se ela for para outro, essas mulheres forem para outro lugar, vão ficar na mesma situação. E nós queremos ajudar a fazer. Eu coloquei lá, deputada, um milhão de reais quando eu fui prefeito para fazer uma escola e agora eu coloquei, nós colocamos do mandato 400 mil reais já está na conta para fazer trabalho social lá dentro. Agora, é impossível fazer qualquer trabalho social de reinserção numa situação dessa. Eu gostaria de parabenizar o deputado Luizinho pela propositura dessa audiência pública, ele que está aqui compondo conosco, como membro dessa comissão superimportante, que é a Comissão de Prevenção ao uso de crack e outras drogas, que, infelizmente, o uso de drogas é o que leva a essa situação e é o responsável, o uso, o tráfico, é o responsável pela maioria dos acautelamentos do nosso país, de forma esmagadora, a maioria das pessoas que estão acauteladas é por conta disso, e essa comissão desempenha um papel muito importante, a presença do senhor aqui, com a sua experiência, a sua visão humana, a sua visão também do poder executivo faz muita diferença. Parabéns pelo trabalho, pela parceria de sempre, ao ministro sempre, o Nilmário também, por ter se disponibilizado a estar aqui conosco, trazendo a experiência, a Cláudia, sempre parceira lá da Subsecretaria de Política sobre Drogas, e dizer que eu andei lá em Alfenas, olhando lá para o lado de fora e conversando com algumas autoridades, conversei, inclusive, com o juiz, que é o responsável pela vara da infância e juventude, ele confidenciou comigo que ele não se opõe de forma alguma, ele acha que a questão do sócio-educativo realmente dá para esperar mais um pouco, e que a situação das mulheres lá é uma situação que bate de frente aos próprios direitos humanos. É uma situação muito difícil. E o que a gente não pode deixar mesmo é um prédio público que foi pago com dinheiro nosso, público, parado, sendo deteriorado enquanto nós estamos precisando. É essa questão da burocracia mesmo. E podem contar comigo lá na visita do dia 10. Eu tenho uma admiração muito grande pelo doutor Rogério Greco, inclusive, eu fui propositor de um título cidadão honorário para ele, Cláudio, já foi aprovado pela mesa, nós estaremos alinhando a entrega, porque eu acho que ele realmente tem feito um papel importante aqui frente ao sistema prisional, fazendo a diferença, além de ser o autor dos livros onde acho que todos os juristas do nosso estado, pelo menos, e muitos do Brasil estudaram por ele. Muitos. Eu mesma estudei durante a universidade toda, e foi, eu estudei no interior de São Paulo, e foi pelos livros do doutor Rogério Greco na parte de direito penal. Então, nós estamos bem servidos, a gente conta também com a sensibilidade dele, com a experiência de um procurador de justiça, e estamos à disposição. Viu, Luizinho? Eu peço licença para me retirar, eu tenho uma agenda agora na cidade administrativa, já estou atrasada, mas, assim, muito grato pela pauta e podem contar comigo. Obrigado, viu, deputada. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigado. Nos encontramos dia 10. Passa a palavra, então, para a secretária Cláudia. Obrigada, deputado Luizinho. Inicialmente, quero parabenizar por essa importante audiência pública, trazer um tema tão sensível e que precisa realmente de solução. Quero cumprimentar o nosso ministro, Nilmário Miranda, também, que agora já está no governo e vem realizando um trabalho também muito importante, como sempre, ministro. Antes de entrar especificamente na pauta de Alfenas, como nós estamos aqui na Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, é importante a gente falar um pouco sobre o impacto das drogas nas políticas públicas. A questão das drogas é uma das questões mais complexas e cruciais do nosso tempo. É um problema de saúde pública. muitas vezes tratado de forma equivocada como um problema moral, que precisa ser exaustivamente discutido para ser melhor compreendido e deixar de ter esse peso estigmatizante sobre as pessoas que sofrem com a dependência química. Enquanto muito se discute sobre os aspectos legais dessa questão, pouco se fala sobre os impactos das drogas na saúde, na educação, na justiça, na segurança pública, incluindo o sistema prisional, na vida de milhares de pessoas e nos altos índices de mortalidade. E o governo de Minas vem trabalhando, ministro Neumário, para mudar essa realidade. A transferência da política sobre drogas para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública foi uma decisão acertada do governo de Minas. Por quê? Porque une tantas ações de redução da oferta de drogas, repressão ao tráfico, ao crime organizado, quanto as ações de redução da demanda por drogas. Prevenção às drogas listas e listas, o cuidado, o tratamento, a reinserção social com foco na geração de emprego e renda. E aí, agora eu já pego esse tema de reinserção social, porque é prioridade para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a educação e a qualificação profissional das pessoas em situação de privação de liberdade. No sistema socioeducativo, 100% dos adolescentes estão inseridos, deputado Luizinho, em atividades educacionais. Eu peço licença para trazer alguns dados que eu acho importante. Atualmente, no total de 807 adolescentes, 433 estão matriculados no ensino fundamental, 350 no ensino médio, 2 no ensino superior, 6 concluíram o ensino médio e 1 curso ao ensino técnico. Além disso, 15 recém-admitidos foram brevemente encaminhados para atividades adequadas a seus perfis. O que você trouxe, deputado, a gente precisa realmente de dar oportunidade para que essas pessoas não tenham reincidência e podem seguir com as suas vidas. E o cenário também do sistema penitenciário de Minas acompanha o crescimento das atividades de educação em todo o Estado. Houve um crescimento de 2022 para 2023 de 10,6% do total de pessoas privadas de liberdade inseridas em atividades educacionais, passando de 18.584 para 19.798, sendo 8.170 na educação formal e 11.628 na educação não formal. Hoje, em Minas, nós temos 148 escolas ativas no DPEM e oito encontram-se em processo de abertura. E, além disso, ocorrem os exames de massa, que é o Enem, PPL, para as pessoas em privação de liberdade, o Enseja, deputado, que esse projeto que o senhor está aportando, esse recurso que o senhor está aportando para essa organização da sociedade civil, ele trabalha para que essas pessoas entrem no Enseja, PPL. E os concursos nacionais, Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, concurso de redação da Defensoria Pública da União, e também o acesso ao ensino superior ocorre por meio de programas como o SISU, ProUni, FIES, assim também como podem ocorrer por autonomia da vontade do indivíduo, mediante instituições particulares. E também a atividade de promoções artísticas, culturais, socioculturais, esportivas, remissão pela leitura, a fim de valorizar os aspectos pedagógicos e formativos dessas atividades enquanto potencial de desenvolvimento do indivíduo. É importante ressaltar também que no DPEM existe e tem uma superintendência de humanização de atendimento composta por diversas diretorias, por sete diretorias em várias áreas, ministro, que é o acompanhamento social e atenção à família, trabalho e produção, ensino, articulação e atendimento jurídico e o núcleo de atenção às mulheres e grupos específicos, que estamos falando aqui das mulheres, as mulheres e os jovens são impactados também pelo uso de álcool e outras drogas. Esse núcleo de atenção às mulheres e grupos específicos é responsável por fomentar políticas e ações voltadas aos grupos vulneráveis, que são mulheres, pessoas idosas, LGBTQI+, estrangeiros, ciganos, indígenas, quilombolas e pessoas em situação de deficiência. E também é importante ressaltar que essas ações estão previstas na lei de execução penal, que têm como premissa o caráter ressocializador da pena. E, entrando agora em Alfenas, na unidade socioeducativa de Alfenas, recém-construída, ela foi recém-construída com recursos do governo federal, e ela tem toda uma metodologia do SINASE, que é o Sistema Nacional do Socioeducativo. e também do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. E, conforme dados, ela foi construída para atender uma demanda que, nos últimos dois anos, que é uma demanda do território sul, é de 285 vagas solicitadas para o atendimento de adolescentes em cumprimento das medidas socioeducativas de internação por tempo indeterminado, internação provisória, internação sanção. Como quem conhece o secretário Rogério Greco sabe que, para ele, o sistema prisional, socioeducativo, é uma prioridade. Deputado, ele vem trabalhando mesmo para ampliar as ações de qualificação profissional, de educação. ele vai ter oportunidade de ir ao Fenas, conhecer presencial como está lá o sistema prisional, as mulheres. O entendimento que temos é que não conseguimos, não podemos resolver um problema criando outro. Tem uma expressão popular que fala de expir um santo para cobrir outro. Lógico que, dependendo da realidade, nós estamos, sim, abertos a verificar qual é a melhor alternativa para resolver esse problema em ao Fenas. A SEJUSP, ela atua na Secretaria de Justiça e Segurança Pública nessas perspectivas. Estamos trabalhando, estamos trabalhando lá na unidade prisional na melhoria das condições de infraestrutura, na ampliação de vagas, porque o que acontece? Já está construída a unidade socioeducativa, mas ela está ainda em reforma, porque tem uma parte que ainda está fazendo, que está em reforma, e que me parece que ela vai estar disponível no final de 2024, 2025. Então, por isso que nós temos que, sim... Qual é? me parece, deixa eu só ver aqui... Qual cidade que é? De Alfernas. Está em reforma? Não, que está em reforma. É outra que está em reforma? Não, o socioeducativo me parece que teve um problema no desgoto. Ah, está certo. Exatamente. É que era outra cidade que estava em reforma. Não, não, não. É que a unidade socioeducativa já está construída, só que ela está tendo um problema de esgoto. Então, me parece que ela vai passar por essa reforma específica em relação ao esgoto. Então, assim, o DPEM está trabalhando também para ampliação de vagas e para as construções e reformas necessárias para atender essa situação no presídio feminino, em especial as mulheres e a população LGBTQI+. E o trabalho da Secretaria de Justiça e Segurança Pública é no sentido de aplicação de políticas públicas, sobretudo, aos grupos vulneráveis, as mulheres, os idosos, as gestantes, LGBTQI+, sem prejuízo da assistência aos demais indivíduos privados de liberdade. Então, o DPEM, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, tem atuado no sentido de incentivar o aumento do número de pessoas em situação de privação de liberdade trabalhando e aplicando cursos profissionalizantes e oferecendo oportunidades de trabalho intra e extra-muros. E a Sejuspe está aberta às iniciativas, à conversa que visem resolver essa questão em Alfenas. O deputado, conte com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e também que visem a ressocialização e a reinserção social e profissional do indivíduo em situação de liberdade. Então, nos colocamos à disposição, o secretário deverá fazer a visita lá em Alfenas e, com certeza, vamos conseguir resolver essa situação e conte com o governo de Minas. Obrigada. Secretária Cláudia, quero agradecer muito a sua presença aqui, leve nosso abraço, nosso agradecimento ao secretário, tenho certeza que ele, estando lá em Alfenas, ele vai se sensibilizar com essa situação e essa questão do esgoto tem lá mesmo, mas nós já vivemos uma situação parecida, secretária. Quando eu cheguei à prefeitura, nós tínhamos uma PAC em um área semi-acabada, tinha dado um problema na construção, aí não tinha piso, estavam furtando tudo lá que vai acontecer lá no sócio-educativo, que era que começam a haver furtos, é quase impossível segurar. E aí, nós pegamos, fizemos o concreto da PAC, que o dinheiro não deu para terminar, até hoje não terminou a PAC, mas ela está sendo ocupada e fez um trabalho, um trabalho exemplar lá, que o Numário teve lá vendo, e aquilo até hoje não terminou, o Numário, quem deu condições dela de ser ocupada foi a prefeitura, e não havia esgoto também, que lá é um lugar difícil de ter, não tem esgoto ali. Nós fizemos uma fossa séptica, e são 122 pessoas, mesmo caso do sócio-educativo. Então, mesmo o sócio-educativo, se houver uma autorização, secretária, nós podemos colocar a fossa séptica, aliviar essas mulheres de imediato, e até que se resolvam. Eu não creio que, nesse caso, seja de desvestir um santo, porque o outro santo está vestido, está até sobrando um pouquinho de cobertor lá, porque nós temos, como nós mostramos aqui, uma ocupação de 70%. Então, o santo está vestido, o que está totalmente nu são as mulheres, naquela situação dela, totalmente exposta, Então, nesse caso, eu gostaria de usar essas expressões, que é a urgência, e onde a vida humana corre risco. É uma situação de guerra. Quando você tem uma situação de guerra, quando um país entra em guerra, a indústria que está fabricando eletrodomésticos vai fabricar armas, porque é situação de guerra. Então, você se adapta à situação de guerra, e é provisório, a situação de guerra é passageira. Saia dessa situação de guerra, aí achou uma outra solução, a gente resolve. Agora, tenho certeza, se falar com o nosso prefeito, eu mesmo estou disposto a colocar mais recursos, porque essa é uma das nossas prioridades no mandato, essa questão da força séptica, por exemplo, é facilmente resolvida, se a gente fizer, e alivia o sofrimento. Ah, mas o ano que vem, daqui a dois anos, pode voltar a ser sócio-educativo? Pode, nada impede. Mas resolvamos de imediato. Acho que é uma questão de dignidade, não prejudica, não desveste um outro santo em absoluto, pois há uma situação ainda de folga no sistema do adolescente, e isso que o ministro falou também, não é, não é, não é, não é, corre o risco, inclusive, dessa tentação de, ao abrir esse sócio-educativo, criar-se demanda para isso. Aí, ao invés de fazer as medidas de liberdade assistida, não é, já que tem vaga, põe lá. É mais cômodo, é mais fácil, porque o caminho mais fácil sempre o Estado escolhe, é uma coisa quase que natural. Então, ali, nós nos esforçamos, enviamos todos os esforços para que possamos fazer medidas de acompanhamento da liberdade, de liberdade assistida, preventivas, e não de prisão. Essa é uma tendência. Nós estamos no caminho da evolução, vamos dizer assim, do sistema prisional, que é desinternar, ter menos células, e, para isso, é preciso fazer trabalhos preventivos. Neymar, eu queria deixar à disposição para as suas considerações finais, para que a gente... Eu só queria também, doutora Cláudia, para a gente notar soluções que não são verdadeiras soluções. Por exemplo, transferir as mulheres para outro lugar, reproduzir o que está acontecendo lá, a indignidade, em outro município. Não é assim que... Se é possível resolver a situação, para aquelas mulheres, depois que eu vi lá, imaginando sócio-educativo, cada um tem sua seda, tem seu banheiro, as instalações são boas, não estão em degradação, acelerado, tem mato, tem coisa assim, resolve-se em dois dias. É uma solução boa, tecnicamente, humanamente, filosoficamente, do objetivo do sistema prisional. Então, também, não buscar falsas soluções, transferir aquilo para outro lugar, para aliviar a situação de Alfenas. É possível resolver lá mesmo. A melhor solução, me pareceu, é essa aí, que está sendo apontada. Mas acho que a própria... Como a decisão vai ser do governo estadual, mas o doutor Greco é uma pessoa que ele próprio vai ter essa experiência, digamos, cognitiva, no dia 10, também, próximo. Espero que também a gente chegue lá um pouco com soluções. Não jogue aquelas mulheres assim, sempre aparece gente, depois, o tempo vai passando, nada se resolve. Isso me preocupa muito também. Doutora Cláudia. Doutora Cláudia, tudo bem? Para as suas considerações finais. Não, com certeza, com a união de esforços, a gente vai resolver essa questão de Alfenas. todos sabem do compromisso do nosso secretário, Rogério Greco, com o sistema prisional, com o sistema socioeducativo. Então, conte com o governo de Minas, está, deputado, que vamos trabalhar para resolver essa questão. Obrigada. Eu que agradeço e gostaria, secretária, que a senhora advogasse, convencesse, nós estamos aqui convencendo a advogar a favor dessa causa, pois eu tenho, como diria o professor José Geraldo, os gregos teorizavam, teoria é inteorizar, aquilo que vê. Para se formar no cognitivo, não tem que ver. Então, o José Geraldo diz isso, disse isso, na CPI lá do MST, na Câmara, eu fiquei surpreendido, positivamente, de compreender, que você tem que ver para formar, fotografar no seu cognitivo. Uma coisa é, como o Nilmari falou, a gente ouvir falar. Por isso que eu fiz questão que o Nilmari fosse lá, não é, Nilmari? Outra questão é a gente ir lá e ver o sofrimento daquelas pessoas. Alguma coisa a gente faz. A mesma coisa de estar com uma cólica, alguém ouvir que alguém está com uma cólica. Se você chega perto, alguma coisa você faz, nem comprar uma aspirina correndo ali, dar uma água com açúcar, alguma coisa você faz quando você presencia o sofrimento. Então, nesse caso, se a gente presenciou alguma coisa, a gente faz. Ouvir falar daqui de BH é uma coisa. Está lá presente ou é outra. Então, esperamos a senhora lá e agradecemos imensamente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convidadas, convidados e todos os que nos acompanharam pela internet. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todas e todos. e todos os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.